Estudor e paz é o mundo do ar Nemoim mais, nemoim mais Seu amor é o meu cheiro E não me vai, porque Eu não me vai, porque Nemoim mais, porque Nemoim mais, eu não me vou perder E não me vai, porque Eu não me não mora, não passa mais Nemoim mais, eu não posso E não me vai, porque Seu amor é o tempo, manda um понял Que eu não me amado a lei Me seinerou razão, meus pensados, que e com você É que eu sou por meu Assim é verdade, eu não moro Seu amor é o meu queiro É um bom, porque É um bom, que eu estou a citar E não me vai, porque Eu não me pido que Eu não me torne a citar Eu não me torne a citar E não me torne a citar Eu não me torne lutar E não me torne a citar Se o amor é o meu queiro Amém. Amém. Deixa eu ver que o meu amor não passa mais, se não é noite não passa mais Quando a noite te vede de um dedinho no meu sonho, mas sai que eu não me senti tantos bacios de odio Mila e bacios de odio, tanta mila e bacios de odio, a cutia é sempre bom como o piso Si, no si, eu não há um sonho que a detente não me segno, a detente não me segno Que tudo ajuda e sigo, tudo ajuda e sigo, bela tudo ajuda e sigo Que tudo ajuda e sigo, nada só que se não me segno, tudo ajuda e sigo, que tudo ajuda e sigo Que tudo ajuda e sigo, não me segno, sempre me segno, tudo ajuda e sigo Que tudo ajuda e se senti tanto como você está com a riqueza e as suga, e voltou Que tudo ajuda e se lembra do amor, é só no molho, não vai ficar, mas sai que não O que você quer? Amém. Amém.